Quantos coleiros colocar no manejo submissão? Manejo submissão é aquele manejo que você coloca os coleiros todos juntos. Esse é o nome que foi nomeado para o manejo. Aí existe outros manejos, que seria manejo do parceiro. Esses manejos já é em gaiola separada. Gaiola separada, quando a gente fala, é igual, vocês estão vendo aqui. Fica um ao lado do outro. Então, isso aqui é o manejo dos parceiros. No momento que a gente coloca eles todos juntos, já não é manejo dos parceiros mais. Já é manejo submissão. Esse manejo submissão, muitos amigos perguntam. Devanir, quantos coleiros eu posso colocar nesse manejo? Eu tenho só dois coleiros. Eu posso deixar dois coleiros no manejo? Não é o indicado. Por quê? Porque assim que você solta dois coleiros juntos, eles vão ficar demandando um com o outro. Porque o coleiro, ele é territorialista. Então, ele quer demarcar território. Então, por ter apenas um concorrente com ele, pode acontecer de dar atrito e você perder o manejo. E caso também você for levar um apenas para o torneio, assim que você trazer para introduzir esse outro que saiu de novo no manejo, não vai dar certo. Porque esse aqui, no momento que o outro sai, do pensamento do pássaro, vamos falar assim, né? Ele vai pensar assim, opa, esse cara correu, entendeu? E esse aqui vai erguer. E no momento que esse vim, esse aqui vai querer pegar esse que está vindo, entendeu? Ou vice-versa. Então, quando você for puxar para o torneio, caso tivesse só dois, você teria que levar os dois. Só que eu não indico, pessoal, vocês colocarem só dois coleiros. Não vai dar muito certo. O certo é o mínimo três. O máximo, cinco. Posso colocar mais coleiros? Só que se você colocar muito coleiro, eles não se concentram, sabe, no manejo. Eles não ficam bem concentradinhos no manejo. Vira aquela emboleira, sabe, e já se torna muito passarinho. Então, eu mesmo gosto de deixar o máximo cinco, o mínimo três. Então, eu gosto de deixar o máximo cinco coleiros. Nesse manejo aqui, submissão, que é o que está aqui no criatório, vocês podem ver, tem cinco coleiros. Uma coisa que a gente tem que falar para vocês, que muitos, às vezes, não falam, é o que? Esse é um manejo que está dando certo. Vocês vão assistir o vídeo por inteiro, vocês não vão ver os pássaros brigar. Tem pessoas que vão fazer o vídeo, enche de braquiária, enche de giló, enche de pepino, coloca aquele monte de coisa na gaiola para o passarinho não brigar, para ele conseguir fazer o vídeo. Aqui não, aqui estão apenas com a alimentação deles, tem um pedacinho de giló de manhã, quando eu coloquei, agora eu estou filmando na par da tarde, e eles não brigam. Às vezes, dá uma discussão, né, na hora de comer, que sempre aquele que é o dominante come primeiro. Então, sempre, às vezes, dá uma discussãozinha, mas de ficar um pegando o outro, não. Por causa que o manejo foi feito certo para colocar eles juntos. Qual seria esse manejo mais indicado? Você adquirir, desde filhotinho com 35 dias, já deixar eles juntos, até ficar preto. Que é esse manejo que eu fiz aqui. Todos esses filhotes, quando eles eram os filhotes, foram soltos juntos, no voador, estão juntos até hoje. E eu só tiro daqui para ir para a roda e para tomar o banho de sol. Então, eles convivem num voador de 60 centímetros, 5 colheiros juntos. Mas tem como você também fazer o manejo para eles acostumarem um vendo o outro, para depois você soltar junto do jeito que está aí. E esse início seria com o manejo dos parceiros, que é esse manejo que vocês estão vendo aqui. As gaiolas estão 20 centímetros, uma longe da outra. Quando você for soltar junto, você deixa 20 centímetros, depois se aproxima para 10, depois se aproxima para 5. Aí você deixa aí uns 20 dias, ou então uns 30 dias, um ao ladinho do outro, sempre trocando com parceiro, para depois soltar junto e solte junto, quando você está na sua casa ou quando tiver um feriado prolongado, para você acompanhar o manejo. Quando você for soltar esses coleiros juntos, você tem que colocar vários poleiros na gaiola. Você pode pegar os poleiros naturais e colocar dentro da gaiola, para poder os coleiros que for voar por cima, ele não ficar dando rasante por cima. E aquele coleiro que está abaixo, ele não ficar querendo pegar aquele, achando que aquele está corrido. E eles vão começar um a correr atrás do outro. Mas quando você vai soltar os pássaros desta forma junto, principalmente pássaros que veio um de um lugar, veio outro de outro e veio outro de outro, você tem que acostumar eles com o manejo do parceiro, para eles perderem a ordem de briga, para depois soltar junto. Se você embolar tudo junto, já vai sair brigando. Isso você não pode fazer. E você tem que ter tempo para cuidar, tem que ter tempo para olhar. Porque começou a brigar, aquele que está correndo atrás, você tem que tirar. Entendeu? Você tem que tirar e separar. Então, é o manejo que dá certo? Dá. Mas é o manejo que você tem que fazer da forma certa. Desde filhotinho, você não vai ter problema algum. Agora, caso você for juntar eles tudo, tem que deixar um mês, o mínimo aí, um ao ladinho do outro, para poder eles acostumar, para depois você soltar e cuidar. Tem que cuidar, tem que observar para ver se não vai brigar. Tá, pessoal? Então, esse aqui é passarinho. Entendeu? Eles têm o temperamento deles, tem aqueles uns que não gostam de ficar submisso a outros. Então, tem pássaros que não dá certo a submissão. Não adianta o cara vir aqui e falar que todos dão certo. Não dá. Não é todos que dão certo, não. Tem uns que você tem que separar mesmo. Às vezes, é o manejo que você está fazendo errado. Às vezes, ele está casado com uma fêmea que ele está ouvindo no seu quintal. Entendeu? Então, pode ser que dê errado. Aí, você tem que estar separando o que dá errado. Sobre também o que o pessoal fala. Devanir, esses coleiros vão cantar tudo chuva? Não, não é nina, não. Tá aqui, ó. Tem vários troféus aqui, ó. Todos os torneios que o coleiro... Vou mostrar aqui pra vocês bem de pertinho. Não vou conseguir ver qual é ele, porque eu estou filmando. Todos os torneios que o coleiro Ragnar foi, todos. Ele cantou bitola e todos ele trouxe troféu pra casa. Não teve um torneio que ele foi que não trouxe troféu. A maior cantada dele foi 151 cantos. Tudo na bitola. Teve várias cantadas entre 125 a 151 cantos. Várias. Trouxe um monte de troféu. Nunca um de primeiro lugar, porque pra cantar... Pra ganhar troféu aqui em primeiro lugar, tem que cantar de 190 a 240 cantos. Senão não sai nem na foto do primeiro. Mas teve várias cantadas, né? E vários troféus dele. E tem uns coleiros também que cantam chuva. Por ser cinco coleiros, quando eu vou puxar eles pra roda... Eu observo aquele que está churiando mais no manejo e levo. Aí, um dia ou outro, eu pego aqueles que não churi ali dentro e levo também. Porque às vezes você tem que testar. A maioria das vezes dá certo. O que mais canta no manejo, canta mais na roda. Mas, algumas vezes, aquele que está caladinho, que é o que vai cantar mais na roda. Então você tem que testar. E você nunca separar o manejo. Aquele que não canta nada, você não pode passar pra outro. Você tem que manter o manejo. Entendeu? Então, eles já se tornou parceiros. Eles já se tornou do manejo. Então, eu não posso tirar nenhum outro daqui e nem introduzir um outro aqui também. Porque eles estão juntos desde pardinho. Desde filhotinho. Agora, é só sucesso. É só levar pra roda e trazer o caneco. E ganhar aí o troféu. Porque o manejo está sendo feito certo. E tudo que você faz certo, você vai ter êxito aí também no futuro. Então, é um manejo que muitos estão tentando. E estão conseguindo ter o êxito de ter o seu primeiro troféu. Com passarinho, né? Disputando com pássaros aí de milhares de reais. Pássaros caríssimos. Nomeados, né? Pássaros top. E passarinho aí que foi embolado no meio dos outros. E ganhou troféu. Vocês sabem como que começou o manejo submissão? O Salviano que colocou em prática, né? Mas não foi ele que criou. Foi um amigo dele. O cara pegou vários colheiros que não estavam dando nada na roda. Chegava lá na roda e não cantava. Passarinho que não rendia muito canto. Colocou tudo num voador pra soltar no mato. Foi lá atrás, né pessoal? É a época aí que os passarinhos eram até do mato e não tinham cadastro. Aí esses passarinhos que estavam todos juntos no voador começaram a cantar tudo junto. Um vendo o outro. Foi louco, cara. Vou levar pra roda. Pegou dois, três, levou pra roda e começou a ganhar troféu. Pra quê? Salviano viu o manejo, colocou em prática e passou pro Brasil inteiro. E muitos, como eu, comecei a ganhar os troféus seguindo esse manejo aí também. Que é um manejo que dá muito resultado e tem vários criadores renomeados que estão partindo pra esse manejo também. Mesmo com o coleiro que canta bitola pra poder acostumar a cantar com o outro. E lá na roda ele vai cantar também. Então, se você for observar a criação do nosso amigo, mestre Salviano, na casa dele, lá é tudo misturado. Só que lá os coleiros deles são selecionados. Coleiro que tem retomada. Coleiro que tem uma cantada boa pro minuto. E lá na casa dele se torna um torneio. Lá tem submissão, tem coleiro com fêmea. Tudo embolado, um se vê no outro. Cantou na casa dele? Canta na roda também. Entendeu? Essa dica aí que eu peguei dele, coloquei em prática. E pra aquele que falou que eu nunca ia ganhar nenhum troféu. Esses aqui foi apenas de uma temporada. Tem um só de coleiro preto aqui. Tem outros aqui de coleiro pardo. Mas tem vários de segundo lugar. Terceiro, quarto, quinto. Acredito, pra quem nunca puxou o pássaro pra roda e foi o primeiro ano que eu puxei. Acredito, tá de bom tamanho. Só que tem uma, né? Eu aposto grande. Se for pra entrar no jogo, eu jogo com todas as cartas que dá. Então eu tenho aqui no criatório o manejo submissão. Tem o manejo dos parceiros. Tem o manejo que o coleiro fica casado. Tem o manejo do coleiro sozinho. Tem o manejo que o coleiro vai pra rua e vai pra roda. Tem o manejo que o coleiro fica no quintal. Só sai de casa pra ir pra roda e da roda volta pra casa. Então a gente, como se diz, né? Apela aí de todo jeito aí pra ganhar o tão queridinho caneco. E tamo aí, né? Gatinhando pra quem sabe um dia sair correndo. Igual, né? Os meninos aí campeões aí que já estão aí há muito tempo ganhando seus troféus aí nas pontas, nas cabeças. E sem adquirir, né? Pássaro de nenhum local. Criando, encartando, colocando pra cantar, treinando e pondo pra cantar lá na roda. Então, acredito que esse caminho é mais longo, né? Se fosse pegar e comprar um pássaro já de roda e fazer um manejo e levar pra roda, acredito que seria um pouco mais fácil. Não vamos falar que é mais fácil, mas seria um pouco mais fácil. Beleza? Então esse manejo, pessoal, é aqui. É o manejo de submissão. Treze minutos de vídeo. Cadê a briga? Entendeu? Eles não brigam por causa que o manejo tá sendo feito certo. Beleza? Aquele forte abraço aí do Criatório Alcântara. Tamo junto sempre. Bora voltar ao torneio que os caneco vão vir. Valeu! Aquele forte abraço aí do Criatório Alcântara. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto